Música 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 É que me encontro, seu sorriso, eu não sou o que você jogou Sou imbeciso, que é misterioso, e nesse palmo, brisa de mulher Você seca, seu caçador, segue lá na roca o pique Você digite, estou aqui de monaco, é que eu estou, e pela sua escola É que eu estou Pobre de mim, de vento de mausace, com você e o outro Vem em cima, você nem perde, escuta Pois acabou, não vou rimar, vou na neve, agora vai Como sair, que eu já não quero nem saber, não vai caber, vou me censurar E pra vocês, a gente deixa, aquilo é a claridade, aquilo sim Vem de lado, já saí, do medo e quase, pronto por você Sou fã Vem de lado, já saí, do medo e quase, pronto por você Sou bom, o mundo fez Festa linda Até a próxima Até lá Tchau